Cara, tem muito tempo que eu não solto esse estilo de vídeo, é um estilo de vídeo que eu gosto muito de fazer, então eu vou pedir pra você que se você quer o retorno desse tipo de vídeo opinativo, que eu boto uma gameplayzinha aqui de fundo, a gente começa a conversar sobre assuntos diversos aqui. Dá um like nesse vídeo, dependendo de como foi esse vídeo aqui, eu tô pensando em trazer aí pelo menos uma vez na semana, um videozinho desses pra gente ficar conversando, falando sobre COD, falando sobre outras paradas aqui, né? Quem é mais antigo aí no canal sabe que eu sempre fazia esse estilo e gosto de fazer, gosto muito de fazer assim. Separei uma gameplayzinha boa aqui, gameplayzinha com 24 kills, se eu não me engano, acho que é alguma coisa assim. Eu cometi um erro grave no final, vocês já vão ver o que é que eu fiz aí, e acabei não ganhando, mas a gameplay em si foi uma partida bem boa. Mas manos, eu queria falar um pouco aqui hoje sobre o estado atual do COD e ter uma conversa aqui com vocês, perguntar algumas coisas. Por quê? Eu tô me sentindo bastante desanimado com esse jogo. Eu não sei vocês, não sei como que tá aí o hype de vocês, mas eu tô me sentindo naquela fase do ciclo do COD, que o COD ele tem um ciclo, né? Não sei se vocês manjam, mas eles anunciam, aí você cria o hype ali, né? Nossa, esse jogo vai ser foda, não sei o que. Aí vai, eles lançam o conteúdo, aí você joga um pouco, aí ele morre, e aí você entra no ciclo de novo, que aí você já vai hypar no próximo COD. Então, eu tô me sentindo assim numa seca de conteúdo, parece que não tem assim muito a ser feito no jogo, e me parece que eles estão preocupados muito mais em botar skin na loja e tudo mais, sabe? Vocês também estão com essa sensação? Ou sou só eu? Eu não sei se foi por conta dessa última semana que a gente teve aí, pra mim pelo menos, a pior semana do MW3, porque os caras atualizaram o jogo, deixaram um bug que quebrava o jogo durante uma semana. Eu não entendi. Os malucos têm, sei lá, 3 mil desenvolvedores, que eles tinham soltado esse número aí, né, uns tempos atrás. Ai, 3 mil desenvolvedores, não sei o que. Cadê essa galera, mano? Como assim? Você tem um bug que estraga a experiência dos jogadores, e você não arruma ele em menos de uma semana? Eu fiquei indignado com isso aqui. Isso aqui me deu um desânimo, assim, com o jogo, me deu uma, sabe? Uma decepção com a empresa. A gente sabe que a Activision não é, assim, a melhor empresa do mundo, né? Eles cometem muitos erros, com uma frequência bem alta. A gente mais se decepciona do que bate palma, né? Pra empresa. Mas, assim, eu não esperava por isso, rapaziada. Teve gente falando que foi planejado, né? Que não foi, tipo, um bug. Eles queriam ver como que ia ficar o jogo com esse delayzão aí, pra você parar e carregar, não sei o que. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que era um bug mesmo. Agora, por que que esses caras não arrumaram em menos de uma semana? Isso, pra mim, não faz sentido. Porque você vai ver o jogo todo cagado. O que que funciona? A loja. Vai ver se fosse um bug na loja. Nossa, mano, bugou a loja. Não tem como comprar mais bundle nenhum. Ah, os caras não arrumavam isso aí em meia hora, não? Aí você quer me dizer que um bug que a galera não consegue carregar, os malucos, pô, uma semana pra arrumar. Ah, sei não, viu, rapaziada? Pra mim, isso daí foi um descaso com o consumidor, né? Eu não sei pra que rumo que tá caminhando esse jogo. Tô mais ou menos, assim, sem vontade de jogar. A Rebirth, ela veio, ela me deu um hype. Aí eu tava, assim, na vibe ali de jogar Rebirth. Nossa, que delícia, né? Aquela nostalgia. O mapa é muito bom. A gameplay da Rebirth é muito boa, né? Mas parece que é tanta treta, tanto problema no jogo, que você meio que tem que fazer uma força, assim. Você tem que se esforçar pra você continuar mantendo o hype ali. E aí, mano, eu não sei. Último update que teve, os malucos simplesmente nerfaram todas as snipers. Eu tava me divertindo ali bastante com a Morse. A Morse tava muito boa. Os malucos pioraram o Bullet Velocity dela. Pioraram o ADS dela. Pegaram a XRK. Pioraram o ADS da XRK. E pegaram a Kat e pioraram o Bullet Velocity da Kat. Eu não tô entendendo, rapaziada. E aí, me vem rumores aí. É, não sei o quê, que os malucos vão trazer a cara de volta. Pô, mano, as snipers que a gente tem já não prestam. Elas são, assim, mais ou menos, né? Convenhamos que elas são mais ou menos. Desde quando lançaram o Warzone 2 até agora, elas melhoraram. Mas, mano, compara com o Warzone 1, pelo amor de Deus, rapaziada. A gente ficou aí anos jogando de car. Vocês lembram da car? Era uma snipinha de madeira, véia. O negócio matava a qualquer distância. Puxada dela era 330ms, rapaziada. Hoje, a puxada mais rápida que a gente tem vai ser na faixa ali dos 450. Todas as snipers, elas estão num estado deplorável. Se você for comparar com o que a gente tinha, né? E aí, os malucos que iam me falar de car. Vocês acham que eles vão lançar a carzinha aqui e que ela vai ser boa? Pô, mano, eu tô com medo disso aí, véi. Porque, na moral, pros caras trazerem a car de volta e ela ser um cocô, é melhor não trazer, é melhor deixá-la quieta lá na memória, lá e pronto. Eu não sei pra onde esse jogo tá caminhando, rapaziada. Sinceramente. A rotação de mapas, por exemplo, é outra coisa que tá me desanimando. Porque eu queria jogar Rebirth. Não consigo. Sou jogador de solo. Eu tenho que ficar puxando solo, duo. Aí, duo é mais duo do que solo que eu jogo. Por quê? A rotação de mapas agora tem três mapas. Aí, ele fica rodando entre os três mapas. Não tem como eu ficar jogando solo, duo, solo, duo, solo, duo. Eu tenho que jogar solo, duo, duo. Aí, volto pra solo. Duo, duo. Ou seja, eu não consigo jogar Rebirth. Por que que os caras não pensam numa solução melhor pra isso aí, né? Por que que não deixa a rotação com um tempo mais curtinho, por exemplo? Sei lá, cinco minutos de rotação de mapa? Eu acho que facilitaria muito ali eles mudarem o sistema de rotação. Que eu queria jogar só na Rebirth, tava na vibe de jogar só na Rebirth. Não consigo. Aí, já é mais uma coisa que estraga a minha experiência aqui. Tô tentando jogar, tentando jogar. Não consigo jogar no mapa que eu quero. A gente tem outro problema também, crônico, né? Os malucos de tonfa e de escudo. Cês tão jogando o jogo. Cês tão vendo a infestação de tonfa e de escudo que tá rolando. Cês acham que esses caras vão nerfar isso aí, mano? Eu tô com a impressão de que eles não vão nerfar. Tipo, nunca. Tô com a impressão que vai ser assim pra sempre. O jogo, pra mim, ele tá com problemas crônicos que tão acabando com o meu hype do jogo. E eu não sei, mano, o que que vai acontecer. Se vai melhorar, se não vai. Tô com essa impressão, essa sensação de fim de COD. Sabe quando um COD tá chegando no fim e aí ele já tá meio cagado. Cê já não tá ali querendo jogar aquele COD. Mas cê continua jogando porque vai lançar outro e aí cê não quer jogar outro jogo. Eu tô com essa sensação assim, sabe? Com essa questão aí de conteúdo, né? Essa falta de conteúdo. Eu tenho mais um medo, rapaziada. Que é a tal da Verdansk. Provavelmente a maioria de vocês sabem, né? Mas Verdansk vai voltar agora, no final do ano, provavelmente. A integração do COD da Treyarch, certo? E aí o que acontece? Tem muita gente hypando Verdansk, rapaziada. Só que eu tô com medo. Porque assim, o que que seria... Tá, eu gosto de Warzone. O que que seria o maior conteúdo que tem pra você colocar que vai fazer a maior diferença? O mapa. Então assim, daqui desse mês pra frente, até o lançamento de Verdansk, vai ser meio que os caras tentando hypar ali de pouquinho. Mas o maior hypezão mesmo vai ser Verdansk. E mano, eu não acho que Verdansk salva esse jogo. Verdansk era um mapa muito bom. É o meu mapa preferido do Warzone. Depois vem o Zirkstown. Mas o que que acontece? Por que que o Warzone, ele tinha aquele brilho? Ele tinha aquela magia? Não era Verdansk. Era uma série de fatores. Era Verdansk. Era a movimentação do boneco. Que era muito mais fluida. A gente teve aí um buff na movimentação. Mas quem jogou Warzone 1 sabe que o Warzone 1 era mais rápido ainda. Corrida Tática Infinita. Bunny Hop. O Slide, ele era mais fluido. Você combava as movimentações ali, ó. E parecia que era uma coisa só. Aqui não. Ele dá uma travadinha. Você vai dar um slide cancel, ele dá um bugzinho. Então assim, a movimentação desse jogo, ela não é igual era. O feeling das armas desse jogo não é tão bom igual era no Warzone 1. Isso aí, quem lembra da grauzinha MP7, MP5 do MW 2019. Aquelas armas, a Han 7. Olha essa Han 7 aqui e compara com a do Warzone 1, cara. Não tem nada a ver, mano. O feeling é todo esquisito. Tem também o balanceamento das armas, que era infinitamente melhor no Warzone 1. Então você tinha muito mais opções de armas pra você usar. Hoje em dia são, sei lá, 3, 4 armas que você tem de meta. O resto é tudo um lixo e você não consegue tretar de frente se você não tiver usando essas armas. Tem o fator nostalgia também, que eu concordo. E foi uma época diferente, tava todo mundo na pandemia e tal. Então assim, tem até mais fatores do que esses, tá? Isso aqui eu tô falando assim por cima. São muitos fatores que faziam o Warzone 1 ter aquela magia que ele tinha. Aquele sentimento gostosinho que você entrava e você falava Nossa, não vou sair daqui mais. E você jogava 8 horas seguidas e você não viu o tempo passando. Eu não acho que você simplesmente pegar o mapa e trazer ele pra essa engine aqui vai trazer esse sentimento de volta que a gente tinha no Warzone 1. Então assim, qual que é o meu medo? Do maior conteúdo que tem pra lançar nos próximos meses ser o mapa e a gente jogar nesse mapa e falar Putz, não é a mesma coisa, entendeu? E aí vai passar duas, três semanas, um mês, você já vai ter enjoado porque você já jogou nesse mapa por dois anos seguidos. Então vai ser o terceiro ano de Verdansk. Eu não sei, rapaziada. Tô com um pouco de medo disso aqui. Esse vídeo, de forma alguma, é um vídeo de reclamação. Antes que você venha, ah, não sei o que, choro, não sei o que. Rapaziada, tô passando aqui a minha experiência, o meu sentimento jogando esse jogo. Eu amo esse jogo. Gosto muito desse jogo. Eu quero ver o jogo indo pra frente, quero ver o jogo sendo um sucesso. E eu tô com esse sentimento agora de falta de conteúdo. E de falta, sei lá, no geral, o sentimento de falta. Então assim, depois de ter escutado todas essas coisas, o que é que você tá sentindo jogando esse jogo? Eu quero que você escreva aqui um comentário pra mim pra eu saber se eu tô com loucura na cabeça, se eu fiquei grilado por conta dessa última semana aí, que foi uma bosta, ou se realmente tá rolando essa seca aí no COD. Comenta aqui, escreve um comentáriozinho bem escritinho. Fala assim, pô, eu tô sentindo isso, isso e isso por conta disso, disse isso. Escreve tudo aí, rapaziada. E aí, vamos ter uma discussão saudável aqui nos comentários, beleza? Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos nesse estilo aqui, batendo um papo, comenta aqui pra mim. E é nóis. Um beijo. E até amanhã. Ok? Quero ficar esperto com esse cara aqui. Beleza. Beleza, perigou aqui, perigou. Rapaz. Vai, 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 vai. Ele é curvo, lô. Curvo. Ai, será que é o curvo isso aqui, lô? É o curvo. Por que que eu fui finalizar esse cara? Eu sou burro, mano. Ah, não, véi, do céu. Olha, que trouxa, mano. Que burro que eu fui agora, véi. Por que que eu não fui tretar com o cara de trás, hein? Que burro que eu fui. Que burro que eu fui. Que burro que eu fui. Que burro que eu fui.